Mais uma vez vamos a um vídeo técnico dos andarilhos. Dessa vez surgiu uma pequena dúvida de alguns colegas até de profissão sobre o motivo de fazer um causteio com nó 8. Nó 8, então, nas suas extremidades, pode ser o 8 ou pode ser o 9, o que nós costumamos fazer aqui na academia de treino. E acabamos por fazer o nó 8 também na parte que vai no arnês e no causteio mais curto. E o pessoal perguntando, eu já escutei dúvidas até de que tipo de corda usar, quantos milímetros, algumas coisas são muito óbvias, porque nós temos uma literatura de referência. A nossa literatura de referência é o ICOP, o Código de Práticas da Hirata. Tanto a Hirata Internacional quanto a Hirata Brasil tem o Código de Práticas, onde define como fazer o causteio. Na verdade, sugere como fazer o causteio e não deixa exatamente isso carimbado. Tem sempre as recomendações. Bom, no Hirata e Copy, item 2.7.2.8, está falando sobre o uso da corda dinâmica com 11 milímetros, que é essa daqui. Essa daqui, na verdade, tem 11.3, é uma corda dinâmica da Skylotec, especificamente. Não precisa ser da Skylotec, sendo uma corda dinâmica de 11 milímetros, é o que é recomendado, então, pela Hirata. E onde que está no ICOP que tem que ser feito com nó 8, ou nó de barril, ou nó 9? Na verdade, no ICOP não está dizendo que tem que ser feito com um nó ou com outro. No item 2.7.8.2.1, fala sobre nós com grande absorção de energia, com grande capacidade de absorver energia. E cita, então, o nó de barril, o famoso nó de barril, que praticamente todos aprenderam a fazer em alguma escola Hirata, pelo menos aí até 2015, 2016. Após isso, várias empresas que dão formação da Hirata estão usando agora outros tipos de nó, mas não estão usando mais o azelha para a ligação com o arnês e o nó de barril nas extremidades. Por exemplo, eu tenho aqui um outro causteio que eu fiz, também com uma corda dinâmica de 11 milímetros, 11.3. E aqui, da maneira que foi ensinado a mim, quando eu fiz o nível 1, lá em 2014, vou fazer com azelha e, nas extremidades, o famoso nó de barril. Só que temos que entender que a Hirata, ela tem o iCopy, que é o nosso código de práticas, mas ela também tem os boletins de segurança. E esses boletins de segurança são muito importantes porque neles há relatos de incidentes ou acidentes que ocorreram direta ou indiretamente com o membro de Hirata e gerou, então, esse documento para alertar os demais profissionais sobre os riscos. E no Safety Bulletin nº 8, fala sobre nós perigosos, sobre o perigo de usar o nó de barril. Então, eu fiz até alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui um nó de barril e tenho aqui outro nó de barril. Aparentemente, iguais. Mas, se eu puxar esse aqui, fecha. Se eu puxar esse, está fechando também, mas olha o risco aqui. Está fechando por causa da fricção. Olha o risco aqui. Foi o nó que foi feito ao contrário. Então, pode desatar durante uma queda, durante um esforço maior. Isso pode acontecer por erro, obviamente, de quem faz o nó, mas pode acontecer também por sabotagem. E é muito difícil perceber que o nó está mal feito. Se você pega esse nó e esse nó, eles são muito parecidos. A diferença é que esse daqui foi feito da maneira correta, prendendo o chicote, e esse daqui foi feito da maneira incorreta, deixando o chicote solto. E também, pensando na questão de absorção de energia, o nó que absorve mais energia e que retira menos capacidade da corda é o nó de 9. Por isso que eu costumo usar muito o nó de 9 nas extremidades e o nó de 8 para a ligação do arnês. Isso facilita muito o trabalho, isso dá uma maior segurança no trabalho, mas isso dificulta bastante o aprendizado, dificulta muito ensinar. ensinar alguém a fazer o nó de 8 no arnês, o nó guiado, e depois ensinar a fazer o nó 9 nas extremidades, dá muito trabalho, demora muito mais. Então, é por isso que até hoje, muitos lugares ainda ensinam a fazer com o nó de azelha e o nó de barril. Então, é isso. Fiquem sempre atentos que, além do iCopy, tem os boletins de segurança e todo profissional deve ler sempre esse material para se aperfeiçoar. Obrigado.